As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional Descendo gostosa, aprendendo legal Subindo gostosa, aprendendo legal E agora gostosa, aprendendo legal E isso aqui tá gostoso, tá sensacional Descendo, 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 descendo As novinhas tão sensacional Descendo gostosa, aprendendo legal Subindo gostosa, aprendendo legal Demora os passos, bebendo legal Surgins das passos, bebendo legal Demora as passos, bebendo legal E tá aqui na bênção, tá aqui por toda Descendo, 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 descono Descendo, descono, descono, descono Descendo, descono, 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 descono As roupinhas são sensacional As roupinhas são sensacional Que quero nos todos, bebendo legal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL